Aí ó, a informação que eu tive é que se realmente o Vitor Pereira, que eu acho que vai acontecer isso, o Tite é o bola da vez pra ser o treinador do Flamengo. E isso pode acontecer antes do Carioca, depois do Carioca, depois da Recopa, dia 21 e 28, se o Flamengo não ganhar o título. Então, eu dei a informação nos donos da bola, repercutiu muito, que é muito legal, mas aí a gente tem que esperar, né? Informação em informação. Se for verdade, vamos ver no futuro. Se não for, vamos ver no futuro. Tá bom? Um abração pra vocês tudo aí.